voltamos a apresentar Showtime agora na Showtime Rodney Brocanelli Bom dia Rodney seja bem-vindo das suas férias Olá João Alckmin muito obrigado e um bom dia aos amigos ouvintes da Showtime. Ô Rodney já vamos começar pelo final. Sim imaginava que você fosse fazer isso mesmo. Sim é um assunto palpitante. O que que é essa dança das cadeiras da FM na grande São Paulo? Pois é então vamos lá o começo da semana marcou uma série de mudanças no dial aqui da grande São Paulo mesmo então a Vida FM que é uma emissora do segmento gospel e ela ela está entre as dez rádios mais ouvidas do ranking do Ibope ela teve que deixar a frequência dos noventa e seis vírgula cinco megahertz aí a emissora foi lacrada pela Anatel uma vez que a concessão ela é é São José dos Campos mas só que com isso ela não poderia ter as suas transmissões a partir da Serra do Itapeti que se está lá em Mogi das Cruzes. O Pico do Urubu. É o famoso e popular Pico do Urubu que que já é presença constante aqui no no nesse programa aqui né? Verdade. Fala bastante sobre ele. Então então a a Vida FM teve que deixar aí a frequência dos noventa e seis vírgula cinco né? Deixando aí uma legião de ouvintes aí na mão né? Muitos ouvintes órfãos aí que gostavam da programação da 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 Rádio Vida e agora só que ela acabou fazendo um pequeno acerto então agora ela com ela está assumiu a a frequência dos noventa e dois vírgula cinco FM onde estava a rádio Iguatemi Prime que é a a rádio de segmento adulto lá da da rede de emissoras do senhor Paulo Abreu então a Iguatemi Prime deixou a sua frequência dos noventa e dois vírgula cinco pra dar pra dar lugar a Vida FM e agora essa emissora a Iguatemi está em cento e sete perdão cento e três vírgula sete FM continuando aí a sua abrangência aqui em São Paulo então tivemos essa dança das cadeiras é eu é assim me parece que a primeira a primeira autuação da Anatel referente a sua situação de rádios que andam né? Então rádios que tem concessão em um lugar e passo a transmitir de outro então eu não sei se isso é uma situação pontual ou se de repente isso é uma questão uma espécie de aviso para outras emissoras estão operando nessa situação então a gente tem emissoras de Osasco em São Paulo em emissoras de Santo André também em São Paulo e por aí vai então vamos ver como é que vai ficar isso olha pode ser uma coisa pontual ou pode ser um aviso a partir de agora a fiscalização vai ser mais rigorosa nesse sentido. Ô Rodney eu acho que não vai ser sistemático pelo seguinte eu volto a dizer para você uma coisa que me incomoda profundamente a 90.7 que é uma rádio que tem concessão para Sallesópolis tem estúdio em São José dos Campos transmite de São José dos Campos com som local em São José dos Campos e eu recebi um e-mail que foi inclusive publicado eu publiquei no Facebook de um ouvinte deles dizendo que ouvem essa rádio em São Bernardo do Campo tem alguma coisa de errado Rodney Brocanelli porque essa emissora tem mil watts de potência é de Sallesópolis que fica a 60 quilômetros de Mogi das Cruzes essa rádio pertence ao jornal diário do grande diário de Suzano e hoje tem estúdio em São José dos Campos e transmite aqui a 90.7 com som local com transmissão local quer dizer tem alguma coisa de errado Rodney. Pois é esse é um uso e costume do rádio especialmente o rádio paulista né desde já 20 30 anos né então é assim o dono de rádio ele não fica satisfeito em transmitir apenas para o local onde ele tem concessão. Pode ser uma distorção do mercado também porque a partir do momento em que ele chega a São Paulo ele consegue tentar aí abocanhar as verbas de publicidade que estão na capital. Então isso tem várias situações pode ser realmente uma insatisfação em poder ter que transmitir apenas por uma micro região. Pode ser uma necessidade de sobrevivência também para a emissora a chegar aí a fazer parte do bolo do mercado publicitário. Então realmente é um uso e um costume e já é uma tradição que já vem de muitos anos aqui no rádio paulistano. Só uma última observação com relação à vida FM ela estreou então na frequência que eu falei e a noventa e dois vírgula cinco e ela estreou com outro nome chama Feliz FM. Então eu não sei se isso aí vai causar um certo ruído aí para os ouvintes tradicionais né. Porque a gente sabe que não é todo ouvinte de rádio que tem essa essa capacidade de acompanhar o que está acontecendo no mercado e saber ó a minha emissora saiu daqui foi para ali eu vou fazer essa migração. Então vamos ver como é que vai ser aí o desempenho da agora ex-vida e agora Feliz FM nos próximos rankings do Ibope. E só uma última observação sobre a Iguatemi Prime. Você me perguntava João por que que a Alfa é a líder do segmento adulto. Está aí um dos exemplos. As outras emissoras concorrentes não conseguem fazer frente porque não se dá tempo de elas crescerem, de elas desenvolverem o trabalho. Então por exemplo a Iguatemi Prime estava nos 92,5 agora ela já foi migrada para outra frequência e aí o seu é o mesmo caso aí da 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 vida agora Feliz. Não é todos os seus ouvintes que acompanham o noticiário de rádio e vão ficar meio perdidos. Não vão saber onde é que a emissora está estará a partir de agora e não vão conseguir fazer essa migração. Mas eu acho que aí eles sabem pelo seguinte a Iguatemi Prime não é do do Abreu. É do Abreu. Então já estão acostumados. Eles já estão acostumados porque o que essas emissoras do 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 Paulo Abreu mudam de frequência. O Flávio inclusive tem uma história deslumbrante. Flávio por favor conte ao Rodney Brocanelli a história da fiscalização da Anatel. Bom dia Rodney meu querido. Você está bom? Bom dia Flávio. Grande abraço. Outro grande. Você está sabendo dessa história né? Eu acho que eu já a Anatel esteve lá na Tupi. Bom dia por favor o senhor Paulo Abreu. Um minuto. Aí demorou, 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 demorou. Acabaram entrando e quando entraram eles foram ouvir, foram mexer no transmissor. Não era mais aquela frequência. Ele tinha trocado o cristal dela. Não, não. Essa emissora não é essa frequência que vocês estão falando não. Assim. Ele simplesmente mudou o cristal na hora enquanto os fiscais esperavam pra chegar. Tá bom pra você? É, não. Isso acontece mesmo. Isso é comum. Os embates do grupo lá do Paulo Abreu com a Anatel são históricos no rádio. É, mas ninguém faz absolutamente nada. Nada. Nunca fizeram e você sabe disso. Quantas emissoras estão ilegais em São Paulo? Treze, quatorze? É isso né? É, por nessa faixa. Mas agora eu vou, eu vou, eu insisto nessa, nessa imagem. Pode ser que é a situação, essa autuação aí da Rádio Vida possa ser um indicativo do que possa vir aí pela frente. Então, aí eu acho que vai ter muito empresário aí com as calças na mão. Feliz FM, legal. Daqui a pouco vai ter a Tichim, Espirro, Sete Anões, vai ter um monte de rádio assim. Para, você é muito malvado. Ô meu, ô Rodney, que história é essa de comentarista sentado em caixas? Que que é isso? Pois é, então o que aconteceu? Nós tivemos no final de semana passada uma uma partida válida pelo campeonato paulista envolvendo a Portuguesa, o Oeste de Itápolis, né? O mandante, né? E a Portuguesa de Esportes e a Super Rádio, que é uma insuficiência que sempre acompanha os jogos da portuguesa, foi até o estádio dos Amários, onde o Oeste manda as suas partidas, foi fazer a cobertura com a equipe completa, né? A gente sempre reclama que o pessoal faz o off-tube, mas nesse caso, os profissionais foram até o local da partida, só que chegando lá, eles descobriram que não havia estrutura pra fazer a transmissão, então, por exemplo, não havia, não haviam cadeiras disponíveis para comentarista, para repó, para narrador e até mesmo pro operador de áudio, né? Que absurdo. Também fica, tem que ficar sentado lá pra ficar mexendo ali, modulando o som. Então, qual foi a saída? Pelo menos no caso do comentarista, o Antônio Quental, eh, ele teve que utilizar, eh, caixas de madeira, aquele tipo de caixas que a gente vê muito em... Caixas de manzana? É, caixas de manzana, manzana da Argentina. É, lembra disso? Rio Negro, província de Neuquen. Verdade. Ótimo, então, o ouvinte já tem uma ideia do que, porque assim, como a gente aqui só tem o, só tem o som, né? A gente só tá falando, então agora o ouvinte já tem uma ideia do que que foi utilizado como o substituto das cadeiras. Que absurdo. Então, o Antônio Quental teve que sentar aí, ele empilhou umas cinco ou seis caixas aí de madeira e ele sentou pra fazer o seu trabalho. Então, realmente, isso aí dá a dimensão exata de que os clubes de futebol, muitos clubes de futebol, tão um pouco se lixando aí com a cobertura das emissoras de rádio, eles até acham que isso aí é algo desnecessário e também, né? Um comentário até que eu fiz no blog, de que isso é apenas mais um indício de que, ah, é uma, é uma, é uma situação de que é uma questão velada e que a partir do momento em que as emissoras pagarem direitos de transmissão, as emissoras de rádio embolsarem dinheiro para, para os direitos de transmissão, aí sim elas poderão ter melhores condições no, 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 nas praças esportivas. Que absurdo, que absurdo. Ô, Rodney, quer dizer que se eu pagar agora pra oitenta e nove, eu posso fazer a programação? É, vamos lá, vamos lá, que a situação, a como assim? Ela, ela, ela é curiosa. Então, a oitenta e nove FM, ela tem um livro sobre a sua história, escrito pelo jornalista Ricardo Alexandre, eu já tive até esse livro, é muito bem escrito, ele não é chapa branca, ele conta a história da rádio, claro, é um, é um livro oficial, mas o autor conseguiu, é, desenvolver a narrativa sem ser chapa branca. Então, esse é um dos grandes méritos da, da, dessa obra. Ela, ela deveria ser lançada em dois mil e cinco, quando oitenta e nove, ehm, completou vinte anos no ar. Só que por uma série de motivos, esse lançamento não aconteceu e depois a emissora mudou de perfil, ela deixou de ser a rádio rock pra ser uma rádio pop, né? Uma rádio que toca R&B, Black Music. Uma pena, uma pena. Sim. Aí depois, agora ela voltou a ser rádio rock aí no final do ano, do ano passado ou do ano retrasado, se eu não me engano, ela voltou aí com a sua programação de rádio rock e tá. Se não tiver, procura Rita ali ou Chico. Tá, tá desenvolvendo aí bastante, muito bem a sua, a sua, a sua programação. E aí voltou-se então a ideia de se lançar esse livro. Só que agora, eh, vai estar se apelando para a prática do financiamento coletivo ou então crowdfunding, que é o nome aí em inglês pra essa prática. Então, eh, o que, então o que acontece? Essa prática tem a sua, seu lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que, finalmente, ela vai ganhar um impulso para chegar até as livrarias. E é uma história que merece ser contada, a história da 89FM que quebrou paradigmas. Só que os lados negativos do crowdfunding são esses. É, dá, passa a impressão de que, eh, nenhuma editora se interessou em bancar o lançamento do livro. E a editora que se dispôs a fazer isso, que se chama editora Tambor, que é pertencente ao jornalista André Forastieri, não tem grana pra fazer, pra bancar o lançamento. Então, se apelou-se ao crowdfunding. E isso tem as suas recompensas. A partir do momento em que você colabora, você tem lá quatro quotas de colaboração. E a quota master, é, a partir, dos preços de setecentos reais, o, a grande vantagem que, 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 pra quem puder fazer esse tipo de colaboração, é ter um espaço de uma hora na programação do 89, fazendo a seleção musical que desejar. Vai ficar ruim, hein? É, vai ficar ruim, vai ficar ruim, vai ficar ruim. É, de repente, o, quem, quem tiver esse direito aí de entrar no ar pra fazer uma hora de programação musical, pode tocar qualquer coisa. Tem molejão, mumuzinho, essas coisas. Já imagina eu tocar pagode no 89? Vai, vai. Vai ser uma briga boa. Vai. Vai falar assim, não, eu paguei, então eu tenho direito de tocar o que eu quiser, o que eu bem entender. Olha, é, a Jane Mizuno que está nos ouvindo, nós estávamos falando há tempos, há alguns momentos atrás aqui do Land Rover, que um cidadão ganhou, e ela manda aqui, de Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo do fiorino. É, você está certa, isso é que é difícil, viu, Jane Mizuno? Isso é que é difícil, jogar a gata no fundo do fiorino, que é difícil. Agora, Land Rover é mole. Agora, ô, ô, Rodney, você acredita, sinceramente, você que é especialista em rádio e seus bastidores, que a Anatel vá fazer alguma coisa? E eu não acredito. Como é que você vai tirar a Alfa de São Paulo? A Alfa não é uma rádio de São Paulo. Pois é, João, agora, assim, até onde eu sei, com relação à questão da fiscalização, acho que é a primeira vez que a gente tem essa situação de você ter lacrado uma emissora cuja concessão é de um lugar e ela transmite do outro. Eu vou insistir, eu acho que podem ser duas coisas. Primeiro, uma ação pontual, não sei, talvez a emissora tivesse realmente irregular, com alguma irregularidade, que provocou essa brecha aí para que ela pudesse ser tirada do ar. Ou então, é uma espécie de sinalização, uma espécie de aviso de que a fiscalização vai ser mais rigorosa a partir de agora. Olha, eu não sei, a mim causa uma certa desconfiança pelo seguinte, quando está há mais de 20 anos o tal de Everaldo, ou Everardo, ou Everaldo, coisa que eu valha, na diretoria da Anatel em São Paulo, eu fico meio cabreiro com esse tipo de coisa, porque esse senhor nunca fez absolutamente nada. Ele sabe que tem uma M pirata em São José dos Campos, que já foi lacrada pela Anatel, que o dono já, aquele que explora irregularmente a rádio, já respondeu a processo o crime, e não dá. É, vamos ver, vamos ver como é que vai ficar. Eu sei que tem muitas emissoras de grandes grupos que têm rádios dessa forma. A gente nem precisa falar quais são, mas o ouvinte mais inteligente sabe que de repente tem um grande grupo aí que tem uma transmissora da sua AM em São Bernardo do Campo, não sei, talvez pode ser que a partir do momento tem que ocorrer a migração do AM para o FM, esse grupo pode abrir mão daquela FM que fica lá em São Bernardo. Então, é uma situação que a gente precisa ainda esperar para ver como é que vai ficar. Essa punição foi exemplar, agora vamos ver o que vem por aí. Mas aí que está, Rodney. Se as emissoras estão no ar e estão em São Paulo, já começou lá atrás, certo? É, isso aí é de 20, 30 anos, essa prática, né? Então, agora, essa prática, como é que uma pessoa que tem uma rádio em Santa Isabel, não, eu vou transmitir minha rádio em São Paulo, o que que é? É festa da uva agora? E a Anatel, como ele não faz nada? É, é assim, eu imagino que essas emissoras tenham brechas aí, tenham algumas brechas que possam permitir esse tipo de migração. Então, a gente sabe que existem muitos consultores jurídicos aí, em termos de telecomunicações, que ganham os tubos aí para poder prestar esse tipo de serviço e indicar o caminho das pedras. A gente também sabe que isso existe. Pois é. Então, sabe, a Anatel, na época, autorizou. Ah, não, tudo bem, você pode ir. São 14 emissoras? Era uma outra época, uma outra Anatel, um outro contexto na comunicação, o daio não estava tão poluído. Hoje, se você ligou um rádio aqui em São Paulo, Flávio, não sei se você já teve essa experiência. Sim, já. Você não consegue ouvir direito uma emissora. Verdade. Porque estava ocorrendo uma interferência, uma interferência na outra. Verdade, sem contar as rádios piratas, né? É, as rádios piratas já tiveram um informe. Ô, Rodney, deixa eu te explicar o seguinte, você não é da região, então você não tem nenhuma obrigação de saber. Quando você chegava próximo ao pedágio, para a frente de Jacareí, você já começava a ouvir a CBN, a 90.5. Hoje, com essa 90.7, você vai até quase mugir das cruzes sem conseguir sintonizar a 90.5, que é uma rádio de São Paulo. E essa 90.7 é uma rádio de Salesópolis, que está atrapalhando as outras. E deve estar mal modulada pelo seguinte, porque nós temos aqui a 90.3, que tem 50 mil watts e não atrapalha ninguém. Pois é, interessante isso. Ela não atrapalha, a 90.3 não atrapalha absolutamente ninguém. Ela não espalha no dial. Agora a 90.7, ela esparrama no dial. É, pois é. É só o cara desligar o filtro de harmônico que fica assim, que é esparrama para tudo até lá. Mas a grande realidade, ô Rodney, você que entende disso, se a torre, se o parque de transmissão dela está em Salesópolis, a mais de 100 quilômetros de São José dos Campos, e ela tem mil watts, como é que ela está aqui com som local? Conta para mim. Quem garante que ela tem mil watts? Não. Você também? Assim, uma... Ela tem um transmissor pirata em São José dos Campos, no topo do edifício de onde ela está instalada. Ponto. Ah, bom. Certa vez, aqui mesmo no rádio Amarco do Noir, eu já falei, eu suspeitava que uma grande emissora também tem um transmissor, um transmissor, eu não diria pirata, mas é uma redundância que faz com que ela entre com som local em algumas regiões de São Paulo. Ah, bom. Então tem. Eu tenho a rádio que tem a... Eu estou aqui na zona noroeste de São Paulo. Eu estou bem longe de São Bernardo. Só que aqui a antena que fica... O sinal que teoricamente deveria vir de lá chega aqui muito bem. Só que eu acho que isso não seria possível por uma série de fatores. as questões da topografia, a questão da poluição. Sim, sim. Então eu acho que de repente deve ter alguma... Gambiarra. Antena, alguma gambiarra vindo lá da Paulista. Pode ter certeza. Mas é uma suspeita que eu não tenho como provar. Pode ter. Pode ter certeza. Se um dia você tiver... Eu vou marcar qualquer dia com você, que você esteja disponível, Rodney. Nós vamos nos encontrar, eu vou pedir para apanhá-lo em São Paulo, eu vou pedir para o Cardenuto apanhá-lo em São Paulo e trazê-lo. Eu vou daqui, me encontro com você em Mogi das Cruzes e você vai junto comigo visitar o Pico do Urubu. Meu amigo, você tem... Um varal aquilo, né? Não, você miseravelmente tem lá de 80 a 120 transmissores. É? Um varal aquilo lá. Você tem transmissores e tem empresas que abandonaram as antenas por qualquer motivo. O cidadão vai lá, mete um transmissor embaixo, paga para o cidadão que toma conta daquela área e passa a transmitir o som pirata, ô Rodney. Aqui não é o varal. Vamos lá. Aqui no Pico do Urubu. Bom, primeiro eu agradeço o convite e a gente até vai fazer um piquenique lá no Pico do Urubu. Vamos lá. Essa situação também é comum aqui na Serra da Cantareira. A gente tem muitos casos de antenas que estão desligadas e de repente são utilizadas por rádios ou clandestinas ou rádios que se enquadram nessa categoria de emissoras que transmitem de um lugar e querem passar pelo seu sinal vindo de outro. Então realmente no Pico do Uruguai, na Serra da Cantareira também, essa situação é muito comum. Muito estranho isso, sabe? E ninguém faz absolutamente nada. Aliás, há séculos. Foi como o Rodney disse, há séculos que não se faz nada. A lei era uma e agora talvez seja outra. É isso, né, Rodney? Não, não é. É falta de vergonha na cara. Concordo. Mas fazer o quê? Porque a Anatel vai lá no Pico do Urubu e vira as costas e vai embora. Tá, então acontece com a rádio aqui também, em São José? É provável. Mas é muito provável, porque ela se esparrama pelo dial e você não tem mais condição de ouvir a CBN, a não ser quando você já está quase chegando em Mugi das Cruzes. E o que me espanta, Rodney, eu postei inclusive na sua página isso, um e-mail de um ouvinte mandando para ela, falando que estava pegando com som local em São Bernardo do Campo. Não precisa explicar, eu só queria entender. É, pois é, um grande mistério que fica no ar. Olha, eu acho que não tem mistério nenhum, viu, Rodney? É falta de vergonha mesmo. É mistério para os simples mortais, né? Mas quem é do meio, quem conhece os meios da situação sabe como é que funcionam essas coisas. E Mugi das Cruzes, você também, eu não sei se você já pesquisou isso, você tinha uma emissora de rádio que era a rádio Marabá AM de Mugi das Cruzes do grupo do jornal Diário de Mugi. E hoje essa rádio não está mais em Mugi das Cruzes e está na mão do Paulo Abreu. Mas ela foi para onde? Saiu de Mugi? Pergunta para ele, é Iguatemi AM também. Ué, mas não pode sair da cidade? Pode. E essa Iguatemi, aqui onde eu estou, essa rádio Iguatemi chega que um canhão, ela cobre outras rádios. A AM, né? A AM. Ela é de Mugi das Cruzes, é a antiga rádio Marabá, como é que pode? A Kiz FM, se eu não me engano, ela é de Santa Isabel. Não tenho certeza. Santa Isabel, confitão mesmo. Está vendo? E aí está em São Paulo, lá arrebentando a Kiz FM. Mas ela pode. Ah, pode, por quê? Beijinho, beijinho. Ah, tá. Tá certo. Beijinho, beijinho, ela pode. Não tem, não tem grandes problemas. Tá bom. Olha, eu não sei aonde nós vamos parar, porque quando você passa, inclusive, ou inclusive quando você passa pela Avenida Paulista, você não ouve rádio nenhuma, Rodney. Nenhuma. Ah, se não ouve rádio, o celular funciona de forma precária também. Não, o Nextel não funciona, ponto. O Nextel não, o rádio da Nextel não funciona na Avenida Paulista. Tocador de CD também não funciona no carro. Não tem nada que funcione na Avenida Paulista, tal infinidade de antenas que tem lá. Nossa senhora, é um absurdo. A M também, eu ouvia a M na Paulista, esquece. Nossa, esquece mesmo. Agora, essa 96 ponto qualquer coisa, que agora saiu, você sabe como é que ela funcionava, né? Ela é de São José dos Campos e tinha o que eles chamavam de transmissor auxiliar no Pico do Urubu. Auxiliar, claro. É, mas agora a grande questão é, é permitido? Eu creio que não. Não, não é. Não pode, imagina. É um transmissor só. Você tem que usar um transmissor só, que aí, realmente aí se configura em pirataria. É, mas pirataria é pra aquele que monta uma radiozinha com 250 watts, que transmite pro bairro dele. Esse é pirata. Os grandes não tem nenhum tipo de problema. Não, não são piratas. São todos oficiais. Eu conheço centenas de pessoas em São José dos Campos que sobreviviam mantendo suas radinhas de 250 watts, o diabo a quatro, e a Anatel vinha e lacrava, ia com polícia, metia o pé na porta, fazia o diabo. Verdade. As grandes não acontece nada. Quer dizer, são dois pesos e duas medidas, ô Rodney Brocanelli. Mas assim, João, eu acompanhei bastante o período das rádios piratas e o que se comenta muito é que essas rádios pequenas de 200 watts eram fechadas justamente pra abrir canal, abrir espaço no dial para que ocorresse mais migrações desse tipo. Então, você ter rádio de Salesópolis transmitindo em outras frequências, rádio de Santa Isabel chegando pra cá. Nos anos 90, isso acabou sendo muito comum. A fiscalização era rigorosa com essas emissoras, com essas emissoras de pequeno e médio porte. Ou seja, o Zé Mané que colocava a sua rádio, inclusive, era autuado, processado. Aí ficava o dial todo aberto para que, então, as emissoras oficiais pudessem fazer essas manobras. Isso foi uma prática muito comum nos anos 1990. Isso eu acompanhei de perto. É, e... Verdade, verdade. Eles privilegiavam... Eles viviam em São José. A Polícia Federal vivia fechando rádio aqui. Era uma por semana ou duas por semana. É, radiozinhas pequenininhas. Porque os 150 watts, os de Amarquato, as grandes nunca tiveram problema. Eu nunca ouvi falar em uma reclamação. Por exemplo, a 92.1, a Sul América Trânsito. Ela é de Mogi das Cruzes. Pois é. É a rádio metropolitana de Mogi das Cruzes, que tem o transmissor no Pico do Urubu. Olé. E vamos que vamos. E o estúdio... E a minha... Desde a época da metropolitana de Mogi, ela chegava bem aqui em São Paulo. Isso é anos 80 também. Exatamente. Pertence ao Grupo Sanzone ainda? O que é? A metropolitana? Sim, mas está hoje operada pela Bandeirantes. Ah, tá. Ok, ok. Ó, Dinei, um abraço. Oi, pode falar. E ainda com relação à Sul América Trânsito, existe ainda a expectativa daquela punição, né, da emissora ficar fora do ar por pelo menos por 24 horas. Sim. Pelo fato dela não ter transmitido a Voz do Brasil no seu devido horário. Então, tem essa expectativa aí, uma notícia que a gente já deu aqui há algum tempo e vamos ver se a decisão vai ser cumprida aí. Vai nada. Vai nada. O endereço do seu blog. O endereço do seu blog. Radioamantes.wordpress.com Seja bem-vindo de volta, Rodney. Obrigado. Estamos de volta aí com muitas novidades aí para as próximas semanas. Saúde, João. Obrigado. Um grande abraço para você e até a semana, Rodney Brocanelli. Até. Grande abraço.